Olá, sejam todos bem-vindos ao programa de formação Reflexões Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Eu sou a professora especialista Cristiane Afonso E para se juntar comigo, teremos a professora especialista Graciele Martinez Olá, Graciele Olá, bom dia E também o professor especialista Rosivaldo, conhecido como Dinho Diretor da Escola Municipal Nicolau Tragelli Olá, professor, seja bem-vindo Olá, Cristiane, bom dia, obrigado E vamos lá continuar com a nossa formação A nossa formação tem como tema Avaliação da aprendizagem no ensino remoto Voltado para a alfabetização Próximo slide Temos a nossa hierarquia aí Marcos Marcelo Trage, prefeito municipal Adriane Lopes, a vice-prefeita Elza Fernandes, secretária de educação Soraya Inácio Campos, secretária de junta de educação Valdir Leonel, superintendente de gestão das políticas educacionais Mônica de Oliveira Inácio Prestes, gerente ensino fundamental e médio O segundo ano é composto por professores mediadores dessa formação Professor especialista Cristiane Afonso Professor especialista Graciele Martinez E o nosso convidado especial Professor especialista Rosivaldo Alves de Oliveira Conhecido como Dinho, né? Próximo Então, vamos começar a nossa formação com essas duas frases A motivação é a porta que se abre por dentro Mário Sérgio Cortella Só podemos alcançar o impossível Se acreditarmos que é possível Essa frase foi extraída do livro Alice Nos Países das Maravilhas Enrolou a língua aqui, gente E assim que desejamos que todos os professores da rede Em especial do segundo ano Estamos em tempos difíceis Mas precisamos transmitir esperança e tranquilidade Para a saúde emocional de todos, né? Temos que pensar positivo mesmo Próximo slide A nossa pauta A apresentação A mensagem O nosso tema A avaliação da aprendizagem no ensino remoto A fala do professor convidado E o nosso encerramento Próximo A avaliação da aprendizagem no ensino remoto Então é sobre isso Que nós vamos falar A nossa formação inteira Próximo É necessário considerar Que ao se tratar de educação Estamos falando de uma área Na qual os profissionais E os beneficiários Precisam ser considerados Para tomada de decisões Sendo respeito à diversidade E princípio basilar Pois bem Muitos profissionais de educação Terão uma história Para contar Sobre estratégias imaginadas Ou desenvolvidas Durante todo esse período Que já se pensou Ou testou possíveis estratégias Levando em consideração O impacto que tivemos Na interrupção Do ensino presencial Essa interrupção Foi um impacto muito grande Tanto para nós Quanto para os alunos Para a família lá E também devemos atentar Ao fato de que ocorreu Essa suspensão Das aulas presenciais Temos que se atentar Temos que se atentar a isso E temos também Que pensar Que essa interrupção Surgiu Surge Alguns itens Importantes Em relação aos alunos Que devemos analisar Sim Quais são esses itens? Citando alguns Diferenças Diferenças entre os alunos Em relação ao apoio Das famílias Que lhes pode ou não Proporcionar apoio No processo De aprendizagem Diferença entre os estudantes Em relação a sua resiliência E motivação Para os estudos Diferença socioeconômica Dos estudantes Diferença das habilidades Para aprender Com apoio dos recursos Tecnológicos E realizar A apresentação Autodirigida Então temos que pensar Nesses itens Que será muito importante Para o planejamento Para avaliação Próximo O debate sobre a modificação Da escola Sempre esteve presente O momento Nos exigiu A ressignificação Da estrutura de um ensino Pois bem Estamos vivenciando Neste momento Com as escolas Em isolamento social E ao mesmo tempo Tivemos que pensar Em como fazer A sala de aula Acontecer Em outros espaços E tempos Tornou-se um grande desafio Do momento Pensar nisso Foi Acho que o maior desafio Nosso Acho não Tenho certeza Que foi o maior desafio Desse momento Para todos O que conhecemos Por sala de aula Se alterou E estamos pensando E fazendo Escola A partir de outros Formatos Que para os quais Temos inúmeros Questionamentos As experiências Vivenciadas Vivenciadas por cada professor Estão sobre marcas De inúmeras perguntas Para quais Algumas Não temos respostas Todas as experiências Pedagógicas Nos ensinaram Nos ensinaram Levantamos dados Levantamos dados Levantamos dados Analisamos fatores E ouvimos Diferentes Contribuições Para então Depois de tudo isso Elencar Caminhos Estratégias Que imaginamos Serem as melhores Para os nossos alunos Então assim São questionamentos São perguntas São Vários Aspectos Que Colocamos no papel Analisamos E a partir disso Elencamos As estratégias Para levar O conhecimento Para levar A nossa aula Da melhor maneira possível Para os nossos alunos Por isso que fala Que Significação Da estrutura Do ensino Próximo A pandemia De covid-19 Impôs Nova Ordem Um outro Ritmo Para a humanidade O nosso Cotidiano Mudou E desde 2020 A escola Tem tentado Se ressignificar Mais do que nunca A educação É convocada A se singularizar A se reinventar Buscando Outras possibilidades Pelo uso Das tecnologias Digitais E pela Habitação Nos ambientes Virtuais De aprendizagem Então Pandemia É o que nós Mais ouvimos Neste momento Nesse sentido O que que veio? O ensino remoto O ensino remoto Transferiu O que Já se fazia Em sala de aula Presencial Alguns professores Já usavam A tecnologia Digital Como apoio Do ensino Presencial Já se usavam Muitos professores Levavam Até para deixar A aula Um pouco mais divertida Um pouco mais Atrativa Então muitos professores Já usavam Mas mesmo Aqueles professores Que já Utilizavam Das tecnologias Digitais Tiveram Encontraram Dificuldades Para se adaptar Ao ensino remoto Mesmo Mesmo esses professores Que tem A prática Da tecnologia Que tem O domínio Da tecnologia Tiveram A dificuldade Para se adaptar Ao ensino remoto A pandemia Impôs Grandes desafios Para os professores E para os estudantes Em especial Na educação básica Que Com isso Também Vem Aí Vem As perguntas Aí Eu pergunto Muitos professores Perguntam Como manter Os vínculos Com os alunos Sem estar No espaço físico Né Essas perguntas Vieram A todo tempo Como utilizar As tecnologias Para aprenderem E ensinar Essas são perguntas Que nos inquietam E nos fazem pensar Né Assim São uma das São uma das Perguntas Que 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 a gente Tem que parar E pensar Né Assim Como que eu vou ensinar Se eu não estou Junto Do meu aluno Como que eu vou Fazer o meu aluno Aprender Se ele não está Aqui Né Presencial Próximo E os professores As equipes escolares Onde os deixamos Pois bem Em home office Ficaram em casa Ou arranjaram Espaços alternativos Para trabalhar O ensino Desculpa O ensino Adquiriu uma nova modalidade Durante a pandemia Essa nova modalidade Também nomeada De remota Tornaram-se Imprescidível Para fazer A informação Para fazer A informação E o conhecimento Chegar Chegar a todos São aquelas Perguntas Como Ensinar o aluno Se eu não estou Junto Estamos em home office Como Então Essa demanda Desse momento Nos exigiu O que A ouvir mais As famílias Com sensibilidade E sutileza Para que Para que o processo De acompanhar E observar Como estão sendo Realizadas As atividades Em casa E o retorno Dessas atividades O retorno Da proposta Do professor Então é Ouvindo as famílias Conversando mais Estando mais Presente Mesmo que Por whatsapp Ou por outro meio E o retorno Que os alunos Dão Dão Aos professores Das atividades Propostas É com isso Que Eremos Saber Saber Como Dar o passo A frente Como continuar Passamos a Ter mais contato Com a família Dos alunos Então as conversas Que estabelecem A manutenção Do diálogo Os fluxos Das interações Isso Revela o papel Importante Fundamental Da postura Do professor Como catalisador E facilitador Do processo De construção Do conhecimento Mesmo Do outro lado Da tela Mesmo Que não tenha O contato Físico Né Então Nós Temos que ter Essa Sensibilidade De estar Sempre Presente Sempre Em contato Com a família E com o nosso aluno Próximo 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 Para Moran 2000 Página 32 Cada docente Pode encontrar Sua forma Mais adequada De integrar As várias Tecnologias E os muitos Procedimentos Metodológicos Então Retratar A importância Das novas Tecnologias Sendo aplicada Na educação E também Como isso Pode influenciar E alterar Os parâmetros Das metodologias Do ensino Mostrando também Qual o papel Do docente Em meio A essa transição E como este Também Pode se Transformar Ao ponto Em que Se adentra Nesse ambiente Digital Ainda que A tecnologia Possa ser Utilizada De maneira Para facilitar A absorção De conteúdo Não Descarta A responsabilidade Do professor Que tem O papel De personalizar Este ambiente Afim De conseguir Melhores resultados Quanto A compreensão Do conteúdo Dos alunos Como diz Levi Quando ele afirma As tecnologias Da comunicação Não Substitui O professor Mas modifica Algumas Das suas funções Então Quando se usa A tecnologia Pode-se conseguir Despertar A curiosidade Do aluno Utilizando Esta ferramenta Como um diferencial A seus métodos De ensino E um diferencial A facilitar A compreensão Do aluno Sobre o conteúdo Abordado Temos Inúmeras Ferramentas Sendo Utilizadas Neste momento Para transmitir A aula Inúmeros Até Alguns Que passamos A conhecer Agora Programas Para Deixar A aula Por mais Que é Por uma tela Deixar Ela mais Atrativa Deixar Para que O aluno Consiga Compreender O que Estamos Tentando Transmitir Né Então Assim Foi Assustador Está sendo Assustador Está sendo Difícil A dificuldade Imensa Mas A tecnologia Veio Para Facilitar Para o professor A transmissão Do conhecimento Para os alunos Que estão lá Em casa Certo Agora Eu passo A palavra Para a professora Graciele Que continuará Com a nossa Formação É com você Graciele Estou chegando Olá Bom dia Meu nome É professora Graciele E agora Nós vamos Dar continuidade A nossa Formação Neste Momento É Eu vou Entrar Particularmente Na parte Da avaliação Do ensino Remoto Voltado Para o processo De alfabetização Especificamente Na sala De segundo ano Nas turmas De segundo ano Que são as turmas Que o nosso grupo Faz parte Pode colocar Os slides Professor Então vamos começar Então vamos começar Aqui Uma reflexão Repensar a educação Aprender A reaprender O enunciado O enunciado Ele já Nos traz Algumas Informações Nós tivemos Que repensar E tivemos Que aprender A reaprender Então não é Que nós Abandonamos Tudo aquilo Que era Feito No presencial Mas nós Tivemos Que modificar Alguns processos E o processo Avaliativo Foi um Desses Que precisou Ser modificado Descobrimos Novas dimensões Estamos ampliando A compreensão Sobre o que nos Rodeia E nos faz Perceber De uma outra Forma de educação Então Nós precisamos Nós Fomos levados Por causa Da pandemia A reprocessar E a perceber Uma nova Perspectiva De educação E aí A pergunta Que nós Sempre nos Fazemos O que mudou Muitas coisas Mudaram E aí Vamos falar Sobre Avaliação Versus Aprendizagem Pandemia Versus Aprendizagem São Algumas Das perguntas Que nós Nos fazemos Cotidianamente Quem está Dentro de uma Sala de aula Quem faz Parte Da equipe Gestora Da equipe De coordenação Nós estamos Sempre nos Perguntando O que mudou E como Nós fizemos Para mudar A nossa A nossa visão De avaliar E o que Nós podemos Fazer Para aprimorar Essa metodologia De avaliação E é sobre isso Que nós vamos Conversar agora Neste momento Pode passar O próximo Avaliar Com foco No processo É Sem dúvida A melhor Maneira De Identificar E medir E medir O progresso Dos alunos No momento Em que as aulas São mediadas Por tecnologias Buscar meios De avaliação Que demandem A participação Ativa Dos alunos No processo De construção Por exemplo Com métodos Que passem Pela conclusão De etapas E que possibilitem Práticas De feedback Permita A clara Compreensão Do sistema De avaliação Não como Um momento De temor E punição Mas como parte Importante Da aprendizagem E ali embaixo Tem uma citação De Jussara Hoffman O ato De avaliar É essencialmente Interpretativo Há uma troca De mensagem Entre quem Avalia E quem Está sendo Avaliado É importante Que Nós saibamos Qual é O foco Da avaliação O que Nós vamos Avaliar O que É possível Avaliar E também Importante Que tenhamos Clareza Ao repassar O aluno A forma Que ele Será avaliado Não somente Ao aluno A família Nós sabemos Que cada Instituição Dentro da rede Tem a liberdade De fazer O seu formato De avaliação Nós vivemos Numa Diversidade Dentro da rede Por regiões Por capacidade Sócio-econômica Então cada instituição Tem a sua liberdade De fazer o seu Método avaliativo Porém Se faz necessário Que esse método Avaliativo Ele seja Passado para o aluno Com clareza Como eu vou Te avaliar Como será O método De avaliação E para a família Também Porque hoje Nós não somos Mais Se antes Da pandemia O papel Da família Era muito Importante Com a escola Hoje ela se tornou Importante Duas vezes mais Porque Nós não estamos Mais em sala De aula Nós com os nossos Alunos Hoje nós temos Uma terceira pessoa Que faz essa ponte Que é a família Então é importante Que nós tenhamos Esse contato Que nós Possamos conhecer Quem são os nossos Alunos E quem são os nossos Familiares Porque isso vai Contribuir Também Para a nossa Prática de avaliação A partir do momento Que nós sabemos Quem são os nossos Alunos Quem são os seus Familiares Nós vamos ter A percepção De como Nós vamos Separar Cada um Na sua avaliação E também Vamos levar Em consideração Que nós podemos Ter três tipos De aluno Que são os alunos Assíncronos A palavra é essa Síncronos Voltando Síncronos Assíncronos E aquele aluno Que ele só Faz as atividades Através do material Impresso Que é Os cadernos Bases Que foram Ofertados Pela rede Que são as atividades Complementares Então nós precisamos Também Ter essa sensibilidade De saber Quem que são Esses alunos O aluno Síncrono São aqueles Que participam Das salas de aulas Em tempo real É a realidade Da minha região É a realidade Da minha escola Eu consigo Ter uma sala De aula aberta No MIT Para dar uma aula Para eles terem Uma participação Efetiva Ok Se eu tenho Eu vou fazer Um tipo de avaliação Se eu estou fazendo Se eles são Assíncronos Que são A realidade Da minha escola Da minha região Onde o aluno Ele está inserido Dentro de um grupo De WhatsApp Dentro de um grupo De Facebook Onde ele vai Acessar essa aula Na medida do possível Porque nós temos Também Que levar em consideração A situação Sócio-econômica Dos nossos alunos Alguns Conseguem ver As aulas parciais Alguns são Dividem aparelhos Tanto de celular Como de computador Com seus demais irmãos Dentro da família Então conhecer Conhecer este aluno Conhecer esta família Ela vai ser importante Para a nossa prática Avaliativa E saber Quais são as ferramentas Que está dentro Da realidade Da minha escola E sempre que Não for possível Essa interação Com os alunos Olha Esse aluno Não está participando Do grupo Ele está inserido Mas ele não participa Ele não fala É levar Levar essa demanda Até ao grupo De coordenação Da escola Para que possam Para que possam Fazer a busca Desse aluno É importante Que o professor Ele possa dar Um feedback Para esse aluno Como que ele está aprendendo Será que ele está aprendendo Porque Qual que é o foco Da avaliação A avaliação Ela não é punitiva Ela não é Para medir Se o aluno Ele é zero Ou se ele é dez Na verdade A gente avalia A aprendizagem E ele avalia Não só o aluno Mas avalia O nosso trabalho Também O que que eu preciso Fazer Para que este aluno Aprenda Olha Eu usei Essa estratégia Essa estratégia Não foi o suficiente Eu retomo Com outras estratégias Né Então A avaliação Ela tem esse foco É um foco Importante Da aprendizagem Essa citação Eu tirei Desse livro Aqui Vou mostrar Para vocês Eu não sei Se vocês conseguem Ver aí É um livro De Sara Hoffman Ele é bem interessante Para leitura Ele nos dá Ferramenta E reflexões Para esse momento Que estamos passando Agora Pode passar Professor Para o outro Slide E quais são Os tipos De avaliação Existem Avaliação Diagnóstica Avaliação Formativa E avaliação Somativa E aí O nosso slide Ele já nos dá Aquele ponto De interrogação Né Fica ali Aquela abertura Né E aí Qual dessas Eu vou utilizar Qual dessas Está dentro Da realidade Da minha instituição Por isso Por isso Que é importante A conversa Entre as Equipes Né No momento De se fechar Qual o tipo De avaliação Que vai ser Direcionado Dentro Daquela Daquela instituição O que Que está De acordo Com a realidade Daquela Comunidade Né Pode passar Professor Próximo Avaliação Em tempos Atuais De acordo Com as Suas Funções É classificado Em três Modalidades Segundo Santana Avaliação Diagnóstica Busca Identificar A presença Ou ausência De determinados Conhecimentos Ou habilidades E pré-requisitos Para novas Experiências Permitindo Um planejamento De caminhos A serem Traçados E retorno Dos objetivos Não alcançados Deve ocorrer No ciclo inicial De estudos Então é aquela Avaliação Diagnóstica Que foi proposta No começo Do ano letivo Que a rede Encaminhou Para as escolas E foi feita No sistema remoto Ela não é tão Fidedigna Como se nós Tivéssemos No sistema Presencial Porém ela se faz Necessária Né E não só No início Do ciclo inicial Mas cada Cada vez que nós Terminamos Um ciclo Ao início De um bimestre Ao término De um bimestre Nós podemos Estar fazendo Esse diagnóstico Né A partir desse diagnóstico Nós vamos Avaliar Avaliar Reavaliar Reavaliar E retomar E às vezes Podemos Seguir em frente Ou podemos Retomar Algumas habilidades Que não foram Consolidadas Ok? Formativa Realizada Com o objetivo De informar Ao professor E aluno Sobre os resultados Encontrados Durante o processo De aprendizagem É chamada De formativa No sentido Que indica Como os alunos Estão se modificando Em direção Aos objetivos Então Essa É a mais usual É a avaliação Que ela vem Especificada Dentro Da Das diretrizes Da BNCC Inclusive Ela está No nosso Referencial Curricular Circunstancial Porque o momento Ele exige Sensibilidade De a gente Estar fazendo Uma avaliação De todo O processo E não somente De documentos Específicos E Ela é uma avaliação Que ela tem A sensibilidade De A professora Aplicar Uma atividade Um ditado Com a interação Dos alunos E fazer Essa Essa Esse contraponto Colocar na balança Os pontos positivos Dessa avaliação Formativa Pode passar Professor Próximo Próximo Volta Isso Somativa Tem a função De classificar Quantitativamente O aluno Ao final Da unidade Considerando O nível De aproveitamento Dos conteúdos Específicos Esta É realizada Apenas ao final De cada ciclo De ensino E aí nós falamos Dos três tipos De avaliação Que são mais comuns Né? A partir Dessa reflexão Da autora Sobre os tipos De avaliação A formativa É a que mais Está adequada Ao ensino Remoto Quando se parte Do princípio De encontrar Ou confirmar Pistas Sobre a aprendizagem Dos alunos Verificando Que já Conseguiram Aprender Através Das reflexões Sendo subsídios Importantes Eficazes Nas ações Significativas E na percepção Do professor Por parte Do professor Sobre a dificuldade Dos alunos Né? Foi aquilo Que a gente falou Lá sobre a avaliação Formativa Ela vem Sobre o processo Então Como que vai Se dar Esse processo Principalmente Numa sala De segundo ano E num processo De alfabetização Então a gente Tem alguns Alguns Mecanismos De vermos Qual que é A progressão Deste aluno Né? Como que ele Progrediu Dentro das habilidades E a nossa Sensibilidade De buscar As dificuldades E nós temos Ciência Que este aluno Que hoje Está no segundo ano É um aluno Que frequentou O primeiro ano Do ano passado No sistema Remoto Então Ofertar Atividades Que sejam Simples E aumentando O grau De dificuldade Conforme A professora Vocês professores Forem vendo A evolução Desses alunos E aí que entra O X da questão Na hora De avaliar Eu consigo Avaliar Os meus alunos Todos De uma Mesma Forma Não tem Não tem como Porque cada um Aprende De uma forma Diferenciada Por isso A importância Dos registros Por isso A importância De às vezes Elaborar Algumas estratégias Fazer as anotações Como que foi Hoje Cada um Cada escola Tem uma Ferramenta De trabalho Alguns com Grupo de WhatsApp Com vídeos Alguns com Grupos de Facebook Onde as interações Não se dão Em tempo Real Mas é Importantíssimo Que neste Momento Agora Nós tenhamos A sensibilidade O professor José Morão O professor Doutor José Morão Ele falou Muito Dessa temática De avaliação Do sistema Remoto E ele Fala Que a palavra Hoje Em termos De avaliação É o que? Flexibilidade Sensibilidade Avaliação De forma Humanizada Eu preciso Colocar na Balança Toda A situação Todo O contexto Do momento Nós não Temos como Aplicar Essa Avaliação Da forma Que era aplicada Do sistema No sistema Presencial Porque muitas Vezes nós Estamos longe Desse aluno E ele está Vivendo algumas Situações Que estão Fora do nosso Controle E às vezes Fora da nossa Percepção Então Então é importante Que nós Façamos a Pergunta Para nós Mesmos Na hora De fazer A avaliação Ah eu vou Avaliar este Aluno Ele está Participando Do grupo Do WhatsApp Ele é um Aluno Assíncrono Ele não Participa Sempre Porque ele Tem as Dificuldades Socio-econômicas A família Passa por Uma dificuldade Socio-econômica Então esse Aluno Ele é Diferenciado Ele é Diferente Daquele Aluno Que está Sempre Participando E na hora De avaliar Eu vou pegar Atividade Diagnóstica Caderno Base 1 Caderno Base 2 Atividades Que foram Feitas Complementar E vamos Fazendo Aquele Sequência É uma sequência Que nós vamos Dando Partindo Desde lá Do início E sempre Naquela Sensibilidade De ver A maior Dificuldade Desse aluno A avaliação Ela não é Punitiva Ela não é Uma coisa Que Ela foi Feita Que ela foi Pensada Para o aluno Ser bom Ou ruim O foco Dela É a aprendizagem O foco Nosso Enquanto Educadores Profissionais Da educação Professores Aplicados Estudiosos Pesquisadores Que nós somos É A aprendizagem Do aluno E sei que Muitas vezes Nós nos pegamos Em momentos Que nos frustramos Mas em momento Algum Neste momento De pandemia Nós nos furtamos De correr Atrás De fazer Outras Outras Abordagens Para que possamos Avaliar Esse aluno Com eficiência Não é 100% Não é um método 100% Não existe Uma receita Pronta De avaliação E isso fica Muito a critério De cada região De cada escola De cada organização De direção De coordenação Pedagógica Nós não temos Nós não temos Uma receita Pronta Olha Isso daqui Dá certo Às vezes O que dá certo Para a minha Realidade Não dá certo Para uma outra Realidade De outra escola Então Fica aqui Somente Algumas dicas Algumas formas De reflexão De pensamento Algumas Como que eu posso dizer A gente leva Vocês a A refletir Nós jogamos Algumas questões Para reflexão E não temos Receitas prontas Para Um caminho A seguir São possibilidades Que foram Criadas O ano passado Que este ano Estão sendo Aprimoradas E que algumas Algumas situações Elas deram Bem certo Falar que o aluno Não aprendeu Nada Falar que É impossível Avaliar É difícil Porque o nosso Aluno Nós sabemos Que ele Aprende Com o meio Social O pouco Que nós Ofertamos Ou muito Que nós Ofertamos Para eles Foi um Meio de Aprendizagem Sim E nós Precisamos Levar E avaliar E considerar Isso Nós vamos Passar Para um Próximo Slide Para falar De um Outro Tipo De avaliação Que o Professor Celso Vasconcelo Ele nos Traz Para refletir Próximo Slide Professor Volta Isso Outro Procedimento Avaliativo Que pode Contribuir Neste Momento Pandêmico É a Avaliação Sócio Afetiva De acordo Com Vasconcelo Realizar Avaliação Sócio Afetiva Atitudes Valores Esforço Participação Relacionamento Criatividade Iniciativa Mas sem Viculá-la A nota Essa Avaliação É Muito Importante E deve Ser Feita No entanto Para evitar A distorção Do seu Sentido Em função Do uso Da autoridade Da nota Pode-se Trabalhar Por exemplo Com Conceitos Ou Parecer Descritivo Que tenha Caráter Que não Tenha Caráter Voltando Que não Tenha Caráter De Aprovação Ou Reprovação É Eu vou Mostrar Aqui Que eu sempre Gosto De Mostrar Para vocês Os aportes Teóricos Que nós Buscamos Para Estarmos Embasando A nossa Fala Foi desse Livro Aqui Tá É um Livro Que ele Não é Novo É um Livro Que se eu Não me Engano É de 2008 2005 Tá na 18ª Edição Avaliação Concepção Dialética Libertadora Do processo De avaliação Escolar Professor Celso Vasconcelo Ele é Bem conhecido Tá gente Dentro da Educação No processo Avaliativo Tanto ele Como Jussara Hoffman Professor Luquezzi E o ano Passado Nós tivemos Uma live Com ele Sobre essa Avaliação Do ensino Remoto Então ele Falava Da nossa Sensibilidade Que nós Sempre Enquanto Nós fomos Professores No sistema Presencial Nós Nós sempre Tivemos A forma que vamos a trabalhar, o que vai ser apresentado para este aluno de alfabetização, voltar quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque não é a quantidade que vai levar o teu aluno a aprender, mas sim a qualidade. Sempre que vocês forem apresentar uma atividade para este aluno, explicar o conceito dessa atividade, explicar para o aluno o que vai ser trabalhado, como será trabalhado, se possível fazer um cartaz explicando quais são os procedimentos que serão adotados. É muito importante conceituar aquilo que você está passando para o teu aluno. E aí ali você vai ter aquela sua feedback, que a gente fala, aquele lápis onde você vai perceber. São percepções, o professor ele tem esse feeling de percepção, é do professor. Não importa se o professor ele é muito antigo dentro da rede, se ele tem uma vasta experiência, ou de colegas que estão chegando agora. É que na educação a gente está sempre com percepção, nós estamos sempre na troca, na troca com os outros colegas. Como que você faz? Como que os outros colegas estão fazendo? E isso nos traz algumas percepções. No entanto, que nós criamos as nossas impressões ali na hora de avaliar. Então, é possível que nós tenhamos sensibilidade nesse processo de avaliação. E a criatividade? Como que a gente vai avaliar a criatividade desse aluno? que ele, às vezes, ele não participa muito das nossas aulas. Ele só entrega o material impresso. Nós precisamos instigar, né? Vamos participar. Nessa atividade que eu solicitei, olha, vamos fazer bonito. E aí, o que vocês podem acrescentar nessa atividade? Sempre levar o questionamento para que o aluno te dê a devolutiva. Geralmente, o aluno de alfabetização, como que ele vai te dar essa devolutiva? Principalmente dentro dos grupos de WhatsApp, de Facebook, é sempre por áudio. Porque muitas vezes esse aluno, ele não é um aluno que ele está num processo de escrita. Ele não é um aluno que ele está alfabetizado. Ele é um aluno que está em processo, que está começando. Então, ele vai te mandar áudio. E você vai ouvir o áudio dele e vai tirar essa dúvida dele e vai instigar. Faça um vídeo. Sempre tem um vídeo para colocar para este aluno. Aquele aluno que tem o material impresso, onde vocês vão colocar ali o seu material de complementação. E agora, vamos criar. Converse com o aluno dentro das suas atividades que você vai apresentar. Você fez um questionamento de uma pergunta dentro da atividade. Coloca lá um desenho. E agora? Agora é com você. Vamos criar? Vamos fazer? Você é capaz? Vamos incentivar os nossos alunos a participar desse processo de aprendizagem. E vocês, professores, vocês se reinventam a todo momento. O ano passado, este ano, aconteceram muitas situações prazerosas dentro da rede. Nós presenciamos muitas interações de professor buscando, de escola buscando. Então, vocês estão de aprendizagem. Então, vocês estão de aprendizagem. Então, vocês estão de parabéns pelo que vocês conseguiram criar dentro da possibilidade de vocês. Próximo slide. Pessoal, agora que a gente falou sobre esse processo de avaliação dentro da alfabetização, de deixar claro pro aluno como que ele vai ser avaliado, de ofertar atividades que esteja dentro da possibilidade de realização do aluno neste momento, né? Porque a gente precisa pensar no momento, refletir sobre este momento que estamos passando. E não só nós estamos passando. O aluno está passando. A família do aluno está passando também. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. É uma sugestão de registro, de planilha, pra vocês estarem fazendo essa avaliação. O que vocês podem colocar? Habilidade, comprometimento. Eu iria até falar sobre avaliação através de rubricas, né? Porém, eu não vou entrar nesse assunto porque seria uma outra temática de uma outra formação. Ok? Então, vamos passar para o outro slide que eu vou falar sobre essa planilha. Então, essa planilha foi colocada, baseada em avaliação de atividades de caderno impresso. Por quê? Porque nós temos a percepção, nós temos a responsabilidade de saber que a grande maioria dos nossos alunos ou parte dos nossos alunos da rede, eles pegam o material impresso e eles fazem atividade por este material impresso. Então, geralmente nós vamos avaliar por este material impresso. O professor que tem o aluno dentro dos grupos, que o grupo é participativo, que ele consegue fazer esse chamamento, que consegue ter essa interação. Ótimo, excelente. Ele vai utilizar o material impresso, mas ele vai ter um feedback melhor, uma devolutiva melhor e uma percepção melhor de aprendizagem desse aluno. Então, ele pode se utilizar de outras ferramentas para serem avaliados. Então, o que a gente fez aqui? Elaboramos as habilidades, né? Qual que são as habilidades? O referencial curricular circunstancial, ele veio este ano com as habilidades do próprio ano e as habilidades do ano anterior. Então, nós precisamos saber o que é importante ser avaliado. Qual é a habilidade que eu preciso, que esse aluno precisa segmentar? Qual é a habilidade que ele precisa aprender e que eu preciso avaliar? Você vai elencar essas habilidades aqui. Aqui você vai colocar, aqui é o nome dos seus alunos. Aqui nessa segunda coluna aqui, primeira, segunda, terceira coluna, se ele devolver o caderno ou não, né? E aí você vai colocar se não parcial. Reparem que na aba, ela está aqui, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes. Por quê, pessoal? Porque é muito importante que nós, enquanto professores, principalmente os professores regentes, que haja troca com os professores de outros componentes. Eu tenho uma percepção do aluno, o professor de arte tem outra percepção e o professor de ciências tem outra. Então, é preciso que nós conversemos, que nós façamos essa troca para que nós possamos chegar a um consenso. E bem aqui, pode passar para o outro slide, professor, por gentileza. Nessa última aba, ficou a aba do aluno. É onde eu faço as minhas ressalvas e as minhas anotações, aquilo que eu percebi nas correções. Ali eu estou falando de correção de caderno, tá? Mas eu posso colocar ali naquelas abas de habilidade, aquilo que, não só habilidade, aquilo que eu quero avaliar no meu aluno. E aqui eu faço ressalva. O aluno tal participou da aula tal, ele apresentou dificuldade na hora da escrita, foi apresentado para ele a família silâmica, notou-se que esse aluno está num processo ainda de escrita bem próximo da educação infantil, ele não consegue ainda segmentar essa escrita, o processo de leitura dele ainda está em formação. Então, eu vou precisar, com este aluno, retomar muita coisa do primeiro ano, e começar desde o começo. E aí, professor, fica a critério da sua sensibilidade, da sua experiência, do teu embasamento teórico, do teu estudo, da tua pesquisa. Essa época que nós estamos vivendo agora, ela é muito interessante. Por quê? Porque nós fomos obrigados a todo momento pesquisar. Nós pesquisamos atividades, nós pesquisamos a forma de avaliar. Todo momento nós estávamos pesquisando ferramentas de trabalho. Então, assim, é... E aqui você vai colocar as suas ressalvas, é o seu registro. É importante registrar. Ah, o aluno não participou, coloca a data, tal data, o aluno não participou do grupo. Aquele aluno que você vê que ele está lá dentro, inserida dentro do grupo, mas ele não participa, leve até a coordenação, chame a família, converse com essa família, tenha sensibilidade de saber o que está acontecendo com essa família, qual é a realidade dessa família. Leve para a tua coordenação e, em conjunto, vocês vão achar uma solução para este aluno que não está participando. Ah, o aluno pegou o caderno, mas ele não devolveu este caderno para a correção. Ah, eu preciso ter uma forma de avaliar este aluno. Então, é o momento de entrar em contato com a família, saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades. Então, é muito importante, neste momento, essa relação. Família, escola, professor, família, aluno, professor. Ela é aquela engrenagem que vai fazer este processo de aprendizagem acontecer. Eu encerro aqui agora. E aí, eu vou passar a palavra para o nosso convidado especial da nossa formação de hoje, que é o professor Rosivaldo Alves de Oliveira, professor especialista, diretor da escola, Nicolau Frageli. Ele é muito conhecido como Dinho. Professor, seja muito bem-vindo à nossa formação. Nós te agradecemos pela sua participação. E agora eu te passo a palavra para o senhor contribuir conosco a sua realidade, a sua forma de trabalhar. E agradeço de antemão pela disponibilidade de participar. Tá bom? Logo em seguida, nós voltamos. Olá, Graciele. Quero te cumprimentar. Cumprimentar a Cristiane, que falou há pouco. Cumprimentar a Josiane, que está interpretando para a gente nesse momento. Agradecer a vocês pelo convite. Agradecer e parabenizar a CEMED pela iniciativa de estar realizando mais uma vez o programa de reflexões pedagógicas, oferecendo para toda a rede uma oportunidade de reflexão e amadurecimento. Eu sou o professor Rosivaldo. Como a Graciele disse, todo mundo me conhece como Dinho. Estou o diretor da escola municipal Nicolau Frageli. E sou professor da rede, como todos que me ouvem. Eu quero, antes de começar, cumprimentar todos os professores, todos os colegas que vão nos ouvir depois. e parabenizá-los já antecipadamente pelo brilhante trabalho que tem sido feito em toda a rede, nesse momento de grande desafio e de grande dificuldade para a educação municipal e brasileira, de um modo geral. A escola municipal Nicolau Frageli está ali no São Francisco. Nós fomos municipalizados aproximadamente um ano. Era uma escola da rede estadual que já existia há 65 anos. E nós atendemos lá o ensino fundamental do primeiro ao quinto. Temos aproximadamente 300 alunos. Somos uma escola pequena. E a Graciele e a Cristiane me convidaram para fazer um relato de experiência de como nós temos conduzido, lá na nossa escola, o trabalho com as crianças do segundo ano com relação à alfabetização. Eu preciso dizer que é um relato de experiência, não quer dizer que o que nós estamos realizando lá é o correto ou é o melhor. Eu acredito que cada unidade, dentro da sua autonomia pedagógica, ela busca, levando em consideração também a sua realidade, atender a sua comunidade da melhor forma possível e ao que nós temos feito lá na nossa escola. Nós não fomos preparados para esse momento da pandemia, né? Não tivemos tempo de pensar, de refletir como seria trabalhar remotamente essa modalidade. E ainda mais, no nosso caso, que nós estamos tratando aqui, da alfabetização de crianças do segundo ano do ensino fundamental. Então, foi com muita preocupação, mas com muito zelo, no processo de experiência e erro, que nós fomos conduzindo o trabalho lá na nossa escola. É importante dizer para vocês, eu pensei em fazer algumas abordagens, mas eu espero que eu consiga contribuir para que nós possamos refletir como a escola lá tem feito esse trabalho, se é possível, como é possível, os nossos insucessos, os nossos insucessos. Falar de avaliação sempre é algo bastante complexo, eu acredito que é um gargalo na educação brasileira ainda, a nossa forma de avaliar, do entendimento que nós temos da avaliação, repensar uma coisa que nós já não lidamos bem no presencial ainda, torna isso mais complexo. Na escola, para que vocês entendam como é organizado o nosso processo, vou fazer uma fala pensando na questão um pouco metodológica e também na questão avaliativa. Nós temos lá os cadernos impressos, que são entregues para as crianças, até o ano passado nós elaborávamos e fazíamos a impressão, agora nós estamos nesse processo onde a SEMED está fazendo esse trabalho, e nós fazemos o acompanhamento dos cadernos de atividades através de grupos de WhatsApp, onde participam as famílias, os responsáveis pelas crianças. de modo que nós tínhamos no início também o Classroom, e depois, em conjunto com a equipe e dialogando com as famílias, a partir desse ano, nós optamos em realizar o caderno impresso, de atividades impressas, e a orientação através do grupo de WhatsApp. Qual que é a nossa grande questão na Escola Nicolau Frageli? Manter a conectividade com o aluno, manter o vínculo. Nós não podemos deixar que a pandemia nos desvincule das nossas crianças, em que pese que o trabalho seja remoto, é preciso que haja um vínculo. Portanto, nós fazemos um trabalho muito insistente para que todas as famílias estejam inseridas no grupo e lá permaneçam, e que todas as crianças, todas as famílias retirem os cadernos. Então, nós fazemos um trabalho constante de busca ativa de todas as crianças, segundo ano, nós estamos tratando especificamente aqui, mas também de todas as nossas outras turmas, para que as famílias retirem os cadernos de atividade. E nós conseguimos isso em 2020, que 100% das famílias retirassem os cadernos de atividade. Como a Cristiane bem abordou, nós tivemos uma preocupação, tanto ano passado quanto esse ano, de partir da nossa realidade, ou seja, qual o contexto que nós estamos vivenciando, qual o contexto que as nossas famílias vivenciam, quais os recursos que elas dispõem. Então, a nossa avaliação diagnóstica, ela não foi só uma avaliação diagnóstica em termos acadêmicos, em termos de como que as nossas crianças estavam, em que pese que isso também foi feito, ou seja, de onde nós paramos, de onde nós partimos, mas, nessa diagnóstica, nós pudéssemos conhecer, ter presente o contexto, o cenário que as nossas famílias estavam. Então, quem acompanha essas crianças, quanto tempo dispõe, que ferramentas essa família dispõe para esse acompanhamento, que tempo que essa família dispõe. Então, foi levando em consideração essas afirmações que nós elaboramos as nossas estratégias, os nossos objetivos. Então, nós precisávamos estar vinculados a essas famílias, não podíamos perder o vínculo. Nós precisávamos levar em consideração a realidade dessas famílias, muito mais nesse momento do que as nossas expectativas como professor. E a Escola Nicolau Frageli conta com uma equipe de professores muito dedicada, muito empenhada, muito esforçada, e com famílias também, muito presentes, muito participativas, muito preocupadas com a educação das suas crianças. Então, a partir dessa análise, desse contexto, nós elaboramos essas estratégias. Então, optamos pelo caderno impresso, porque era o que mais atendia as nossas necessidades. Optamos pelo grupo de WhatsApp, porque era o que mais fazia com que a gente atingisse as nossas famílias. E não exigimos das nossas crianças e das nossas famílias participação simultânea, levando em consideração o contexto de nossas famílias estão trabalhando nesse período em que as crianças estão no seu horário de aula. Então, que pese que os nossos professores estejam disponíveis e ministram nos grupos, seguindo o seu horário de aula, nós não exigimos que as famílias estejam dando feedback nesse momento. E há uma outra orientação. O trabalho no grupo não é uma aula online, é uma orientação para a realização das atividades impressas. Nós entendemos que nessa faixa etária isso torna o processo mais fácil de ser realizado pela família, uma vez que, às vezes, a família tem o celular da mãe que vai trabalhar. Então, é preciso respeitar essa dinâmica, essa rotina, essas condições da família. Então, partindo dessa perspectiva, esse era o nosso caminho, trilhar esse caminho. E nós precisávamos ter sempre presente como as nossas famílias iam trabalhar. Então, nós na escola temos um foco no processo de ensino-aprendizagem, na realização dessas atividades, mas nos preocupamos muito com a família, ou seja, com pessoas que estão ali com aquela criança, aquele grupo de pertencimento que não tem formação específica na área, não são professores, e precisam do nosso total apoio para que pudessem fazer esse acompanhamento. Então, a perspectiva da escola nunca foi de exigência, mas de acolhimento. Eu sempre falo para os professores e para a equipe pedagógica. Aqui na escola, nós não pegamos a nossa metralhadora pedagógica, apontamos para as famílias e falamos, vamos lá, agora é com vocês, vocês têm que fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. O nosso processo sempre foi de acolhimento. Acolhimento dessa criança, que está também na pandemia, acolhimento dessa família, que está com todas as dificuldades que nós temos também, para que, através desse acolhimento, gerassem esse vínculo e a família pudesse criar uma rotina de estudos com essa criança. Então, vejam bem, nós, na escola, nós trabalhamos muito para estruturar um processo, uma dinâmica de ensino-aprendizagem remoto. como eu disse no início da minha fala, nós não fomos preparados, nós não planejamos esse momento. Foi uma ruptura de um processo que nós estávamos vivenciando. Então, nós precisávamos organizar um processo, nós precisávamos estruturar esse processo. para nós, escola, como professores, e também para essa família. Então, depois de estruturar esse processo, nós precisávamos deixar ele claro para toda a equipe e para todas as famílias. E em que consistia esse processo? Ter a família acompanhando, ter a família presente, ter uma rotina de estudo, que respeitasse a dinâmica da família, ter a equipe com um canal disponível para acesso a essas famílias. E a partir disso, elaborar um material impresso e durante todo o ano nós ficamos discutindo, indo e vindo com relação a quais atividades elaborar, a quantidade de atividades elaborar, qual período que esse material permaneceria com as famílias, como estruturar esse planejamento de modo que a gente não sobrecarregasse as famílias, nem as crianças nesse momento, mas que as famílias, as crianças continuassem tendo uma experiência cognitiva vinculada à escola, mesmo que remotamente. Todo o processo de ensino-aprendizagem ele é complexo, ele é desafiador, ele é desafiador na sala de aula e ele é desafiador remoto, remotamente. Todo o processo ele implica uma série de fatores, alguns deles nós temos operacionalidade, outros não, mas o que eu dizia sempre para a nossa equipe, nós vamos fazer o que é possível. Não podemos adoecer tentando fazer o impossível, não podemos adoecer as nossas crianças ainda mais, gerar nelas um estresse ou nas famílias e também não podemos negligenciar, não podemos chegar a uma conclusão que estamos na pandemia, então estamos de férias ou não dá para se fazer nada nesse momento. Não, não é isso. Então, ficamos, estamos ainda buscando esse equilíbrio para que esse processo aconteça. então, diante disso, nós temos tido muito sucesso, estamos constantemente aprimorando, mas a gente recebe um retorno muito satisfatório das nossas famílias. Os grupos do WhatsApp se tornaram uma ferramenta producente com todos os desafios, mas temos assim, famílias muito, muito educadas, muito, e conseguem fazer com que o trabalho ali flua, e temos assim, crianças muito dedicadas lá na escola, como temos em toda a rede. Esse caderno, ele retorna para a escola, então é feita uma troca, toda vez que a família traz o caderno dois, ela leva o três, aí depois ela traz o três, leva o quatro, e nós vamos fazendo esse processo. e aí nós estruturamos aí uma correção desse caderno na escola. Fazemos todo um cronograma, primeiro, deixamos esse caderno lá guardado, por conta da questão biosanitária, e depois que os riscos são, não tem mais nenhum risco, nós trabalhamos esse processo de correção dos professores. aí é produzida uma planilha online, que fica disponível no Google Drive, com acesso da coordenação dos professores, porque aí todo mundo pode acessar essa planilha remotamente, e essa planilha, ela dá cabo do processo que essa criança está vivenciando nessas aulas remotas, ou seja, quais cadernos ela já entregou, quais ela não entregou, quais ela completou, ela fez completo, quais ela não, ela fez de forma parcial, quais cadernos que a família está realizando, isso fica evidente, então nós chamamos a família para conversar, para reorientar, então nós fazemos um trabalho de explicar para a família como que é essa rotina de estudo, não é realizar as atividades para a criança, mas é permanecer como um apoio, se a criança fez errado, deixar errado para que o professor possa verificar esse erro e poder estruturar as próximas atividades, então o professor faz essa correção e alimenta essa planilha com essas informações, e aí nós temos um, pensando na avaliação formativa, que é o que a gente acha que é possível ser realizado nesse momento, nós fazemos no conselho de classe um acompanhamento individual, pessoal, de cada criança, no caso do nosso segundo ano, dos nossos segundos anos, está alfabetizada, não está, está pré-silábica, bastão, cursiva, não está alfabetizada, mas sempre esse nosso acompanhamento, essa nossa avaliação, ela está vinculada à família, então, no conselho de classe, o nosso registro, a nossa planilha, o professor pontua o que ele consegue perceber daquela criança, daquele material que é devolvido para nós, mas vinculado à família, é uma família participativa, essa criança, que não está alfabetizada, é uma criança, é uma família participativa, é uma família ausente, como que é o contato que você tem com essa família, eles têm rotinas de estudo, conseguem ter, não têm, não, a família toda adoeceu, né, com o COVID, então, nesse momento, a família não conseguiu, né, então, aí, fruto dessa planilha, nós vamos fazendo esse acompanhamento, da realização, do desenrolar das crianças, para finalizar a minha fala, nós, no início do ano, agora, eu vou ter um pouco mais específico com o segundo ano, nós fazemos uma planilha, para que os nossos professores, né, do segundo, primeiro, segundo e terceiro, nós somos uma escola do primeiro ao quinto, então, a grande questão para a escola Nicolau Frageli é uma alfabetização plena das nossas crianças, então, o que que nós, nós fazemos? Nós fazemos uma planilha com os professores do primeiro, segundo e terceiro, questionando eles, qual o seu método de alfabetização, como você alfabetiza as crianças no dia a dia, durante as aulas presenciais, a professora faz esse registro, aí nós perguntamos para ele em seguida, o que que é possível adaptar para o ensino remoto, nesse momento, né, então, e sempre essa questão é muito importante, o que é possível, né, nesse momento, nós entendemos na escola que não podemos exigir que as famílias alfabetizem as crianças, elas não têm preparo, né, metodológico para isso, nós, não é o nosso objetivo, né, nós sempre temos que ter presente o que que é possível, então, o professor pega o seu método, o que que é possível fazer remotamente, pensando no retorno presencial, ou seja, isso daqui que era possível fazer remotamente, eu já fiz, agora eu vou partir disso à medida que eu retornar para o presencial, e aí o professor vai elaborando essas atividades, fazendo acompanhamento, fazendo as orientações do grupo, tendo em vista isso, tá, o que que é possível realizar realizar nesse momento. E eu sempre digo para a equipe, eu digo para você, professor, professora, que tá, tá nos assistindo agora, é, que nós, é, temos que, que ter claro, nesse momento da, da pandemia, né, que nós, é, não podemos, né, exigir, né, de nós mesmos, né, eu tenho professoras, é, e tenho, tenho muita satisfação de trabalhar com elas, que tem uma grande preocupação com a aprendizagem dos seus alunos, e isso é, 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 é brilhante, mas nós temos que acalmar o nosso coração para entender que nós vivemos num momento excepcional, é, em que o mais importante é preservar a nossa vida, a vida das nossas crianças, e o nós estamos fazendo remotamente aquilo que é possível ser feito, né, e o que não é possível, é, nós vamos fazer depois, mas o que nós estamos fazendo agora é preservar as nossas vidas. Então, para finalizar, é, a avaliação da escola Nicolau Frageli com as crianças do segundo ano, ela tem essa perspectiva de acolhimento, né, manter o vínculo, nós avaliamos se o vínculo está, está ocorrendo, então, se a família volta ou não volta, nós vamos a casa, nós ligamos, nós queremos saber, né, está existindo, nós fazemos a avaliação do grupo, do WhatsApp, está entendendo, não, nós precisamos readaptar, é, então, todo esse envolvimento, é, esse comprometimento da família, de ter uma rotina de estudos, é, de manter as crianças vinculadas a nós e as professoras, é o que a gente avalia no processo, tá, e, o, a questão propriamente acadêmica, né, é, nós vamos, é, ter que ter uma atenção, é, uma, muito grande no retorno do presencial, é, as nossas crianças do segundo ano, esse ano, fizeram o primeiro aninho remoto, ou seja, elas não foram alfabetizadas, é, então, esse, esse é o nosso olhar, tá, é, para que a gente possa, nesse momento, ser uma escola que acolha muito mais do que uma escola, é, que exija, que o que a gente precisa, nesse momento, é acolhimento, tá, e, temos uma preocupação, também, de acolher os nossos professores, acolher a nossa equipe pedagógica, todo mundo está na pandemia, também, todo mundo está sofrendo muito com isso, e todo mundo precisa de acolhimento, tá, é, não pode existir, é, para, mais uma vez, para finalizar, não pode existir abandono, não pode existir rompimento, né, nem da família, nem da escola, a gente, a família precisa acreditar que vale a pena participar das atividades, e a escola tem que valorizar muito, é, essa participação da família e das crianças, então, é isso, é, é, a minha fala, a minha contribuição, do trabalho que nós temos feito lá na escola Nicolau Frageli, mais uma vez, eu agradeço a Cristiane, a Graciele, e a Josiane, que agora está interpretando, para nós, é, parabenizo mais uma vez por essa discussão, e fico à disposição de todos vocês, que queiram conhecer a nossa escola, conhecer as nossas crianças, tá bom, bom trabalho a todos nós. É, muito obrigada, professor, obrigada a todos, né, é, o professor, finalizou assim, com uma frase, né, bem bacana, que é o momento agora, né, é o acolhimento, a, calmar o nosso coração, né, temos que acalmar, porque, igual, já havia falado, lá no começo, nas frases, né, a gente tem que cuidar muito, da nossa saúde emocional, agora, né, porque é o emocional que está mais abalado, tanto nós, a família, todos, né, o mundo, tá com o emocional muito abalado, então, nós temos que acalmar o coração, e nos cuidar, né, professora Graciela? Sim, é, parabéns, professor, vou te chamar de Dinho, né, como o senhor é conhecido, A fala do senhor foi, a sua fala, não vou te chamar de senhor, muito pertinente para esse momento, muito pertinente para a nossa formação, porque ela se encaixou na engrenagem daquilo que foi falado do começo, e no meio do sistema de avaliação, a palavra agora é flexibilidade, acolhimento, e ter a família perto, é muito importante, é, antes de a gente ter a, a parte acadêmica, como o senhor ressaltou bastante, é preciso saber a situação que se encontra este aluno, porque é difícil a gente pensar, como que a criança aprende, passando por alguns percalços, passando por algumas necessidades, que a gente sabe que é a realidade, às vezes, dos nossos alunos, então, assim, a fala do senhor sensível, a todo momento, ao teu grupo de professores, aos teus alunos, à tua comunidade, ela me deixou muito tocada, porque o momento, ele, ele exige isso de nós, que nós não tenhamos aquela, inflexibilidade na hora de avaliar esse aluno, a metodologia que vocês usam, de alimentar uma planilha, de fazer um conselho de classe, aonde o professor leva, o porquê que esse aluno não está participando efetivamente, foi muito importante a fala do senhor para nós, ela só veio a brilhantar a nossa formação, e eu espero que os professores da nossa rede, que estão ouvindo esses relatos, sintam-se abraçados por nós, sintam-se acolhidos por nós, e eu só tenho gratidão a todos esses professores, que desde o ano passado, vem fazendo um trabalho, na medida do possível, às vezes são levados à exaustão para realizar esse trabalho, e a tua última frase, de acalmar o coração, ela é essencial para esse momento que a gente está vivendo agora, que foi o momento que a gente chegou na pandemia, que ela explodiu na nossa cidade, então, tem semanas que a gente está perdendo muitas pessoas, e é importante a gente fazer essa reflexão, do que é possível, de entender, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Professor, muito obrigada pela tua contribuição, eu quero realmente conhecer a tua escola, a tua equipe, eu sou muito agraciada por fazer parte da educação, eu me emociono na hora de falar, porque eu gosto muito da educação, eu gosto muito dessa entrega que os nossos profissionais, eles têm, da preocupação que eles têm com os alunos, e o professor alfabetizador, ele tem essa singularidade, de estar sempre preocupado, de estar sempre buscando uma nova ferramenta para ensinar. professora Cristiane, professora Josiane, obrigada pela tua participação, gratidão pela disponibilidade sua de estar fazendo a nossa interpretação, o professor Walter Leick entrou também, e nos ajudou nessa formação, gratidão a todos que colaboraram conosco, e eu espero, vou deixar uma mensagem aqui, que o tempo, esse tempo é de ter esperança, nós precisamos esperançar, e colocarmos no nosso coração que esse momento, ele vai passar, precisamos nos aclamar, acalmar aqueles que estão em nosso envolto, precisamos ter fé e esperança que um dia tudo isso vai passar, e que nós vamos voltarmos, e quando nós voltarmos, nós vamos voltar pessoas diferentes, e assim eu espero. Cristiane, então, como o professor falou, ele falou, a todo momento do acolhimento, ele falou, todo momento desse carinho que eles têm pela família, pelos alunos, mas nunca deixando a parte também principal, o aprendizado dos alunos, nunca deixou o aprendizado de... Gasguei, gente, fiquei emocionada, palavras do professor, mas assim, por mais que é importante, o acolhimento importante, é esse carinho que a escola, que a equipe tem com a família, também o conhecimento do aluno, o aprendizado do aluno, o que o senhor falou da avaliação, a planilha, o professor vai vendo todos os dados, de cada aluno, se não está fazendo, a escola vai atrás, gente, isso mostra que a equipe está alinhada, tanto com a família, quanto com os alunos, que é o nosso foco, o principal, e como a Gra disse, a educação, a gente que está dentro da educação, a gente se emociona com isso, a educação deixa a gente muito emocionado, para quem gosta, e além de agradecer todos os professores que estão aí nos assistindo, ao professor Dinho, em especial, porque ele contribuiu muito com a nossa formação, e também não deixando de agradecer os facilitadores, que nos ajudaram a realizar essa formação, que são os nossos, que ficam conversando com a gente, aqui do outro lado, muito obrigado, gratidão, e sempre a palavra que todo mundo ouve, hoje, fiquem em casa, e se cuidem, muito obrigado. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma